Ontem o dólar bateu o recorde do plano real e como é que está a moeda americana hoje? Direto para o estúdio de vidro da Jovem Pan, Vitor Brown, com mais informações. Oi, Brown. Oi, Tiago. Olha, essa sexta-feira deve ser mais um dia movimentado no mercado financeiro. Já estamos aqui no estúdio de vidro Jovem Pan Blindex. Nesse momento o dólar vai operando em queda. Queda ainda discreta de 0,12%, negociada a R$ 4,18. Mas agora há pouco, na abertura do dia, houve um susto. O dólar acabou atingindo mais uma máxima, bateu os R$ 4,21, mas agora já começa a cair cotado a R$ 4,18. Como você disse, ontem o dólar atingiu a máxima histórica, um recorde, o maior valor na história do plano real, chegando aos R$ 4,19, mas hoje, por enquanto, uma cotação bastante parecida, agora R$ 4,18, mas cedo chegou a R$ 4,21. Deve ser mais um dia movimentado no mercado financeiro. Está certo, Brown. Eu só acrescento, falando sobre o setor de serviços, uma informação que acaba de sair. O setor de serviços teve uma queda de 2,2% e o pior julho desde 2011. Pelo menos é esse o dado que foi divulgado agora há pouco pelo IBGE. O resultado negativo vem somado aos registrados pela indústria e comércio, que também começaram o terceiro trimestre no vermelho. O setor de serviços representa 70% do produto interno bruto. E aí